Diante disso, meus santos, nós devemos imediatamente nos perguntar, e eu? E a minha vida? Eu coloco a minha esperança no Senhor? Eu tenho a minha força no Senhor? Então, não se desespere, mesmo em meio às suas dificuldades, elas não vão prevalecer. A destruição não será a última palavra. Ou você, meu santinho e minha santinha, que de santinho pouco tem, faz consistir a alegria, o brilho dos seus olhos, nas coisas passageiras. Você vive buscando as coisas passageiras. Você vive buscando as coisas do homem, as coisas fugazes, as coisas imanentes deste mundo, que são como o orvalho da manhã, que mal o sol se levanta, já desapareceu. Então, esta sabedoria de fazer consistir, de construir a própria vida sobre as promessas de Deus. De focar o seu coração, os desejos do seu coração, nas coisas do alto, nas coisas de Deus, e não nas coisas da terra, nas coisas do mundo. Porque se você faz consistir a sua alegria nas coisas do mundo, o príncipe deste mundo tornará o seu coração semelhante ao dele. E aí E aí E aí